Não, o Jackson tá vendo, começa a ver no Pentágono, no Congresso, uma pressão dos congressistas aí pra diminuir. Eu tava vendo um negócio hoje, saiu um análise de um comandante da marinha americana, foi um trabalho que ele fez de Estado-Maior, no curso Estado-Maior. E ele, o trabalho tem 140 páginas, quer ver? Eu tô até com o trabalho aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, quer ver? Esse cara fez um trabalho, ele é capitão de corveta, Matthew George, é de 2018, LCDR é capitão de corveta, esse trabalho foi do World College, ele compara a eficiência da aquisição entre os Estados Unidos e China. Aí tem uma coisa interessante, logo no fim aqui, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, aqui. Vamos pegar, ó, quer ver? Vamos fazer a comparação de um navio aqui chinês, um navio americano, vai. Ó, ele colocou aqui, tá? Em 2012, os Estados Unidos gastavam 1.8 bilhões pra cada navio, tá? 1.8 bilhões. Vamos ver o chinês. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o custo chinês. 343 milhões, gente, gente. 343 milhões era o custo médio, contra 1.8 do americano, não tem quem resista isso aí, gente. Não tem quem aguenta isso. É quase seis vezes o custo. É quase seis vezes o custo. Então, o que tá quebrando o americano é que é muita roubalheira, ele não consegue competir com o chinês. Quando você tem um adversário que faz, que entrega o produto a um quinto do teu custo, ele pode te mandar, Fábio. Eu mando esse tudo aí pra você. Deve sair um vídeo esses dias aí. Vai perder, cara. Vai perder. Mais cedo ou mais tarde, vai perder. O chinês não é nem que tá comendo, tá jantando pela beirada, cara. Jantando, eu fiquei bobo. Olha, eu passei. Gente, eu vou usar pra você. Pra vocês. Pô, mas não é muito maior, cara. É seis vezes maior? Se falar pra mim que é seis vezes maior, tudo bem. Parece que não é não, viu? Pelo contrário, alguns são menores. O cruzador, o Type 55 chilejo é quase um cruzador, tá? Cuidado com essas coisas aí, hein, gente? Ainda tem a falta de tripulação, né? Então, é, isso aí não, isso aí foi feito por um comandante da Marinha Americana, gente. Não fui eu que falou isso aí. Isso eu não tô falando. Eu peguei o trabalho, diga-se passagem, muito bem feito de um comandante da Marinha dos Estados Unidos e fui fazer a comparação, cara. Não, tem algo errado. As coisas não estão indo bem para os Estados Unidos.